Como eu gosto de falar com vocês que ele está quase todo horizontal, uma imagem mais bonita. Talvez se eu tivesse jogado o transitor um pouquinho mais para cá para cima e tirado, eu talvez livraria um pouco dele ficar ligeiramente angulado assim. Na hora eu não lembro, porque às vezes a gente vai subir um pouquinho e dar de cara com uma costela aqui, então o que impede, ou enfim. Mas se eu tivesse trazido o transitor um pouquinho para cá, para que o feixe de ultrassom entrasse mais perpendicular aqui na região central do rim, aí ele ficaria bem horizontal. Então está aí uma dica também para deixar o rim mais apresentável na foto, de preferência com uma imagem ampliada para que fique aqui nos limites da imagem.